Aí eu falei, nossa, como que pode, né? Uma planta tirou a dor que o dipirona de um grama não tirava. Eu iniciei a jornada num momento muito difícil, com muita dor, imobilizada mesmo, né, pra fazer qualquer coisa. Eu comecei com o problema do nervo ciático, né, uma dor no nervo ciático. Estendeu pra mais de 15 dias e nada de melhora. Em vez de melhora, piorava. Sabe o que é uma dor? Tomando remédio químico, tomando tudo certinho. Tudo químico, injeção, soro, tramal, isso aí que era um coquetel. Eu entrava no pronto-socorro e saía do pronto-socorro do mesmo jeito, não tinha melhora. Eu tomava o dipirona de um grama, acho que se durasse um alívio de dor é uma hora e meia, duas horas, depois já voltava a dor. Aí não podia tomar mais, porque tinha um tempo, né, que tinha que esperar. Aí ia suportar a dor. E sabe o que é você tentar levantar e faltar o ar? Então é por isso que muita gente até desmaia. A dor é demais. Meu Deus. Sabe o músculo da minha perna? Ah. Me deram tanto remédio que sabe quando o músculo fica parecendo um pano? Nossa. Mole. Aí fica sem músculo a minha perna. O médico falou assim que a minha musculatura tinha contraído o nervo. Nossa. Era tudo relaxante muscular. E aí cada vez piorava mais, porque precisava de músculo para segurar o nervo. E com todos esses remédios, o seu fígado devia estar reclamando já. Ah, já. Já estava reclamando. Porque a boca já estava amarga, não conseguia comer. Cada dia que passava estava piorando. Eu fui procurar no YouTube alguma solução para o meu caso, né? Mas eu jamais imaginei que planta poderia me trazer um bom resultado. Aí achei um vídeo seu falando sobre a terra micina. Certo. Aí eu fiquei interessada, porque a terra micina eu conheço, tem na minha casa. Só não sabia que era remédio. Eu achava que era só uma planta ornamental. Era uma planta que não era para... Tóxica, vermelha, né? Então, eu nem sabia que o chá dela ia ficar vermelho. Tão bonito que é, né? Eu recebia lá os comunicados lá no celular da Vibe. Quando não tinha as lives, lá ia eu procurar. Aí procurar mesmo no seu canal, né? Comecei a querer buscar mais plantas. Aí eu vi a canela de velho, a safrão. Depois eu via a Cissa falando. Eu via a Mariana falando. Aí eu achei super interessante. Aí eu vi uma... Não sei se foi ela também. Que deu um depoimento que trabalhou com a sua filha. E ela estava super mal. Aí sua filha foi e entrou em contato com você. E você deu lá a sugestão dela. Essa foi a Erika Luongo. Então, aí eu vi ela também falando e tudo. Ela tinha artrite reumatóide. Aí eu pensei, nossa, deve ser bom. Aí, nessas ida e volta, eu falei para o meu marido. Ah, faz um chá para mim. Vou tentar. Essa terra me ensina. Quem sabe? Por falta de conhecimento, não coloquei nenhuma outra planta junta. Porque eu tinha medo. Achava que não podia. Aí fiz um chá super fraco. Não tinha visto ainda a postologia, né? De como usar a planta. Aí meu marido fez lá do jeito dele, né? Eu sei que depois aí o açafrão, o vidro do açafrão, ele fazia separadinho. Aí a terra me ensina e a canela de velho, que a gente nem sabia se ela era a certa, a ideal. Era comprada no mercado mesmo. Eu percebi que com três dias eu já consegui sentar. Pelo menos um pouquinho eu sentava. Eu já consegui comer. Aí com cinco dias eu já estava saindo para fora. Já estava conseguindo andar, fazer um pouco de atividade física para poder melhorar. E aí foi melhorando. Isso foi o que te fez acreditar que as plantas seriam a possibilidade para resolver seus problemas. É. Aí eu falei, nossa, como que pode, né? Uma planta tirou a dor que o dipirona de um grama não tirava. Tá bom. E aí E aí E aí E aí